Bem meus amigos, eu receio ter boas notícias para vocês hoje, mas há aqui uma coisa que eu quero falar com vocês e é sobre esta PS5 que nós tanto gostamos. Como vocês sabem, a PS5 foi lançada aqui há uma semanita atrás e o stock foi muito limitado. A PS5 acabou quase em todo lado ao mesmo tempo. E assim, quem estava aqui à espera do Black Friday para comprar uma PS5 em desgonto, tire o cavalinho da chuva porque isso não vai acontecer. O stock é inexistente e as consoles que dão para comprar agora só vão ser enviadas em janeiro ou fevereiro. Portanto, imaginem quanto stock é que foi à vida e quanto stock é que eles têm que repor só para se desfazer a demanda de PS5 que há neste mundo todo. E aquela pessoa que está responsável da parte da Sony pelas vendas da consola veio a dizer que mesmo que nós não estivéssemos em pandemia, a PS5 iria ser esgotada assim muito rápido. E eu pergunto-me, será que isto é verdade? Será que não? Não sei. Porque eu também acho que foram feitas muitas menos consolas da PS5 por estarmos no meio de uma pandemia porque se estivéssemos num ando dito normal, acho que havia mais PS5 e então havia mais possibilidade para as pessoas comprarem à vontade. Agora, com este problema todo de não haver PS5, a procura é muita, a demanda é pouca e então o que acontece? Há aquelas pessoas que compram, conseguiram comprar, fizeram para a reserva e vão vender mais caro. Isso chamam-se os scalpers e são aquelas pessoas que, pronto, querem ganhar dinheiro e assim, eu até a um certo ponto eu entendo o que é que eles estão a fazer, mas que não seja exagerado. Imagina, vocês compraram uma consola de disco, portanto, da Blu-ray por 500 euros e depois essas pessoas pegam e vendem a 1000. Pá, eu acho que isso já é um exagero. Se fosse ainda 600, no máximo 600 a vender para ganhar aquele lucro de 100 euros, pronto, ainda compreendia porque nós temos aqui uma loja de compra e venda de artigos usados, que é a SEX que está a oferecer 600 euros pela tua consola e tu pagaste 500 por ela. E aquilo é um processo bem simples, tu jogas lá à loja, das a consola, eles vão de 600 euros e tu vês embora. Agora eu pergunto, isto é uma coisa muito estranha porque uma loja de usados a pagar mais do que aquilo que a consola custa é muito estranho. Imagina que depois eles compram 600 euros e depois querem vender ali entre 700, 750, 800 euros. Mas isso não é nada, porque imaginem, há aqui uma notícia que um grupo conseguiu fazer a reserva de 3.500 consolas, portanto, quase 3.500 consolas e eles têm na posse deles e, para quê? Simplesmente para revender a um preço mais caro. Esse grupo conseguiu 3.500 consolas através de um grupo Discord, eles organizaram-se por lá. Um grupo de 20, 20, quase 30 pessoas já organizou-se e comprou essas consolas todas só com o propósito de revender. Eles nem chegaram a abrir as consolas, apenas revender para ganhar dinheiro. E isso é muito estúpido porque eles estão a fazer aquilo, estão a dobrar, quase a triplicar o preço, portanto, quase 1.500 euros e 1.500 euros é muito dinheiro por uma consola. Portanto, se tu neste Black Friday querias comprar uma PS5, pá, vais ter que esperar. Podes comprar, mas só recebes em janeiro ou fevereiro, depende da velocidade com que eles façam o fornecimento das consolas. Portanto, isso depende tudo um bocado da logística, mas esperemos que vai haver a PS5 para todos, nem que demore assim mais um bocadito, mas acho que sim. Bem, eu só queria saber a tua opinião aí nos comentários do que é que tu achas deste stock muito limitado da PS5 e o que é que tu farias, ou aliás, o que é que tu vais fazer em relação à PS5? Já vais comprar e só vais receber em janeiro? Vais esperar pela Slim, se houver, em princípio vai haver. Vais esperar pela PS5 Pro, se houver também? Diz-me aí nos comentários daquilo que tu achas. E pronto, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixem um like, subscrevam o canal para mais conteúdo assim e até à próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON